Estamos aqui com o Vaqueiro Adria e também com a Vaqueira Marielle Souza da Silva Eita, Vaqueiro Adria Adria Cavaliers Muito bem, Vaqueiro Adria Você está em qual lugar hoje? Diz para a galera Aqui no pintal do Tio Javá A gente está na Celta ou na Vajota? Na Vajota Aqui tem animaizinho para a gente dar uma olhada? Tem Quais são os animais que tem aqui, Marielle? Ovelha, cabra Cavalo Vocês vão cantar um verso comigo Estou vaqueiro do sertão Eu pego o banato Eu pego o banho de orião Eu pego o banho de orião Negada Agora Marielle Vamos lá E a Marielle também vai cantar o verso dela Como é que é Marielle? Meu cavalo Minha mulher Caiu no poço fundo Eu tirei meu carro Eu deixei a mulher para lá De um segundo Eu deixei a mulher para lá Porque tem muito no mundo Eita E tu, Adria Como é que é? Eu estou vaqueiro Pegando boi no mato Afumado Pegando boi no mato Pegando boi no mato É verdade que tu gosta Que é o verso todinho bonito, né Adria? Falou para quem hoje? Para Marielle Seis da Silva Mariana Seis da Silva Marielle Seis da Silva Mar... Espera Do bebê Feito do... Do... Do Marquinhos Quem mais? A voz socorro Feito da Silvana Quem mais? Leve Feito... Do Gordin Carlin Carlin Feito do Levis Quem mais? Cabói Feito do Cabói Tia Vilaz Tia Vilaz Falou do Manazinha Do... Feito do João Gomes Ele gosta do João Gomes? É Bora ver as cabritas, bora As cabritas não As cabritas Tu tem medo de cabra, Adria? Não Oh, vai aquele medroso Não tem medo não, Marielle? Não tem medo Oxi Não tem medo Tem medo nem de onça, Marielle? Não Eu não tenho medo Não vou levar aquele Você quer comer grudas Eu meto com o pau É, né? Olha o moceguinho aqui no chão, olha O moceguinho Olha o mocego no chão, olha O mocego Mocego Tu tem medo de mocego? Não, não tenho Tem não? Aqui, olha Não Vamos lá, vamos ver as cabrinhas, bora Olha ele de novo Vamos mostrar os animais que tem por aqui, bora, Marielle, bora Vou ver o moceguinho O que é que vem da senha colega? Cabra ou ovelha, Marielle? Ovelha 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 e cabra Cabrito E ali na frente? Bora lá, mostra o que tem na frente O que? Aqui dali, Marielle? O que? Aqui lá por lá Aqui dali? Hum Aqui dali na Pé da costeira Hum Tem aquele bichinho aqui lá na frente? O que é que é, Marielle? Qual ali? Capote Capote é aquele que faz o que? Ele faz o que? O capote Piu, piu, piu Piu, piu? Não É não Como é que é, Marielle? O que ele faz? Pó Pó Não Tô faca, tô faca Pó 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 É o ovelha Como é que a ovelha faz? Ah E a cabra? E o cavalinho? E o jumentinho? E o cachorrinho? E o gatinho? Não Não O lobo O lobo Vai, o lobo Ixi Raposa Raposa O que faz raposa? Ixi O raposa Caçando 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 O que? Galinha Raposa gosta de comer galinha, né? É Gosta de comer galinha, gente Gosta de comer gente, galinha? Acredição Não Galinha não Raposa Gosta de comer galinha Não Cuidado Espírito Olha O que é isso aí? Tu tem medo de cabra ou tem, Adria? Olha Olha Vamos pegar aquela cabrinha, bora Bora Bora, Adria Será que? Tu tem medo de cabra, Andrei? Tem medo de cabra Olha o cabricinho, olha Olha o cabricinho, pega Maria Pega o cabricinho Vai vaqueiro, pega no rabo do boi vaqueiro Pega no rabo do boi vaqueiro Pega no rabo do boi vaqueiro Derruba o boi vaqueiro Vai, no rabo do boi vaqueiro Vai vaqueiro, Adria Puxa e derruba Bota no chão Bota no chão o vaqueiro Derruba o boi vaqueiro, Adria O vaqueiro medroso, olha O vaqueiro medroso, olha É a vaqueira É a vaqueira mulher Vaqueira Marielle Souza da Silva Tchau